Esta história De uma guerreira que enfrentou os desafios E provou pra muita gente que o sonho pode ser real Quantas barreiras, preconceito ela venceu Pra ver um dia o seu sonho realizar Em sua volta tinha os sonhos de seus pais Mas esta estrela tinha mesmo que brilhar Ela nasceu, foi pra cantar Estou falando da rainha sertaneja Que abraçou este talento, a graça é do por Deus Roberta Miranda é o símbolo de coragem Este título é uma homenagem, tanto fez que o mereceu Quantas barreiras, preconceito ela venceu Pra ver um dia este sonho realizar Em sua volta tinha os sonhos de seus pais Mas esta estrela tinha mesmo que brilhar Ela nasceu, foi pra cantar E quando os sonhos da gente são sucumbidos A gente sonha tudo de novo Os sonhos mais lindos que o anterior Este talento que compõe canções tão lindas Ela traz felicidades a este povo de Deus Pois o seu nome que é tão reconhecido E jamais será esquecido Pois este mundo é seu Ah, 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 ah Quantas barreiras foi você que ela venceu Pra ver um dia este sonho realizar Em sua volta tinha os sonhos de seus pais Mas esta estrela tinha mesmo que brilhar Ela nasceu, foi pra cantar Ah, 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 ah Com o idê adora pra um gato de um meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de fardais Cantando para a majestade o sábio A majestade sabia